Este vídeo é tão brutal que precisou ser editado em duas partes. Vamos começar com a segunda parte do vídeo agora, explicando pra vocês a troca das pinças de freio. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Quando meu pai tava no caminhão, um dia eu fui carregar com ele chapa de ferro. E aí colocou no caminhão e o pessoal falou... Colocou as chapas no caminhão, uma altura assim, ó... É a minha memória aqui. Uma altura assim de chapa, já deu o peso do caminhão. Mataram o caminhão. Acho que na época era 6 mil quilos. Era um Fordão, um toco. Igual do Geraldão, certo? E aí, uma chapa assim... Aí o pessoal abriu as laterais da carroceria, o pessoal colocou em cima de um caibro. E ali falou assim, ó... Não freia o caminhão. Aí tem que sair daqui e andar ali uns 500 metros até o pessoal chegar lá e ancorar a chapa de ferro. Por quê? Porque quando ele tava solto ali, na chapa ali, na chapa da carroceria, qualquer freada faria aquela chapa de ferro ir pra frente e pra trás. Até arrancar a caminhão em fora do caminhão. Dependendo da velocidade, óbvio. Por causa do peso dela. E aí uma faca ali. Isso ali é lâmina, não é mesmo? Depois que você trava, aí ele botava uns tocão de madeira na frente, assim, dos lados. Travava aquela chapa de ferro. O tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. E travava a chapa. Aí ela não se movimentava mais. Se ela não se movimenta, não tinha perigo dela nem ir pra frente, nem pra trás. Certo? O princípio da folga funciona aqui. Tudo que tem folga, quebra. Se tá justo, não quebra. Se tem folga, quebra. Essa pinça desse lado, olha a folga aqui nos pinos. Olha isso. Olha esse outro lado aqui, ó. Então, se tem folga, como tá o caso aqui, vai quebrar o pino. Não adianta. Vai forçar o pino, vai quebrar. Esse lado aqui, vocês viram? No vídeo, chegou tudo quebrado já. Sem nada aqui. A pinça pegando aqui embaixo. A pinça na pastilha pegando aqui embaixo. Pegando no disco. Pegando aqui em cima. Que ela tava solta, né? E ia pra frente e pra trás. Como tá com folga, toda vez que freia, olha o que acontece com a pinça. Toda vez que o cliente pisa no freio, olha lá, ó. E numa freada mais brusca, quebra. Quebra. Entenderam? Então, olha aí, ó. Esse lado aqui, também estava na iminência de se romper. Estava na iminência de quebrar. Então, não adianta. Falei pro cliente, cara, não adianta se botar um parafuso mais grosso aí. Não vai ficar bom. Tem que furar a pinça. Aí conseguimos duas pinças semi-novas e colocamos pra ele aqui. Duas pinças semi-novas. E colocamos pra ele na caminhonete e foi embora agarrado na orinha. Olha lá. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte agora. Parte 2 desse vídeo brutal. Show de bola de Hilux Cabine 5. Vamos pra parte 2 dele agora. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Bom dia, eu farei um vídeo bem detalhado dessa caixinha preta aqui, ó. Mas hoje, só tô mostrando que essa mãozinha... De quem é essa mãozinha? Toda perfeita. Essa mãozinha charmosa. Aí, ele mesmo. Filho de dona solética. Olha aqui. Olha só. Tem pouco. Sabia que essa caixinha da Rádio do Gui tem pouco? Tá vendo isso? Um dia eu vou falar mais detalhadamente dela. Hoje não dá. Hoje definitivamente não dá. Mas a revisão tá aí, ó. Caixa azul. Olha o pau cantando aí. Olha o pau cantando. Olha aí. O pau tá cantando, meu amigo. O pau tá cantando hoje. Para-choque removido. Para-choque removido. A gente pediu pra pintar, mas não dá tempo de pintar. Então vai... Já tá removido. Olha aí. Agora imagina... Olha. Ah. Você que pergunta... Tem cara que fala assim, ó. Um dia ele quer... Ah, mas como é que o para-choque aguenta o peso do guincho? O para-choque é de plástico? Quando o para-choque é original, né? Sabe, senhores? O para-choque, o guincho, aliás. O guincho, você tem que ter uma base estruturalmente comparada ao chassi. Senão de nada adianta o guincho. Senão você vai puxar ele e ele vai embora, que a média fica para trás. Então vocês olhem aqui, ó. Tá aqui as duas longarinas do chassi. Tá vendo? Ó. Uma vem aqui. E a outra aqui. Aí aqui na frente tá a base do guincho. Olha só. Olha essa chapa aqui. Em milímetros, dá uns 6 milímetros de chapa aqui, ó. 6, 7 milímetros. A chapa daqui, aqui, ó. Essa chapa daqui, ó. É a do chassi, tá vendo? Só que o chassi é revestido, né? O chassi é um tubo. Essa aqui, como é só uma, digamos, uma folha. Olha só a grossura aqui. Olha isso. Aí toda essa estrutura. Onde tá o chassi aqui? Onde tá o guincho? Tem um reforço aqui embaixo. Olha aqui, ó. Um reforço. Mais um reforço aqui. Tudo muito bem soldado. Com parafusos abaglalados. Tá vendo? Olha aí. Aí, sim. Quando você puxar a caminhonete de um atoleiro, de uma subida, de um obstáculo que necessite a uso do guincho, vai puxar o chassi, tá? Não é o para-choque. Eu sei que parece que é meio óbvio eu estar falando isso, mas tem pessoas que já me perguntaram sobre isso, tá? Por isso que eu tô aproveitando esse ensejo aqui, ó. Quando baixar a caminhonete, a gente olha por cima pra vocês verem que estrutura tem aqui pra segurar esse guincho aí, beleza? Deixa o pessoal agarrar na olhinha. Agora deu uma quietada, ó. Agora deu uma quietada na... No barulho. Tá todo mundo agora quietinho. Eles me viram filmando e eles param. São os meninos de ouro, né? Retentores. Aqui, ó. Tá rindo aí, M.C.A.? Tendo o que, M.C.A.? Ah, senhoras e senhores, esse aqui é o carro do nosso inscrito, ó. Ele vai fazer uma revisão, que eu falei que talvez ia ter o seu vídeo, né? E aí ele resolveu fazer o quê? Fazer óleo e filtro, amortecedores e baraspite auxiliar. Certo? Então não vai dar pra fazer uma brutal pra ele. E ele vai ter que viajar amanhã. Então fizemos aqui uma primeirona aqui. Óleo e filtro, cubo. E aí a gente continua. Na próxima a gente faz uma geralzona pra ele, beleza? Então fica registrado aqui. Ele falou, vai ter vídeo do meu carro? Aí eu falei, vou falar pra ele, ó. Seu carro tá participando deste vídeo aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra ele desse vídeo da Zaylook. Nossa, esse aqui tá quase passando o dia da Águia, né? Nem sei qual que é o título que eu vou dar pra esse vídeo aqui. Tanto assunto foi abordado nesse vídeo. Então vamos lá, senhoras e senhores. Isso aí, ó. Terminar a direção e tudo mais. Olha a frente da caminhonete desburlida, ladra, meus senhores e senhores. E, obviamente, vocês estão percebendo que recebeu aquele tratamento aqui do protocolar. E o cliente tá aqui do meu lado. Ele tá até chorando de emoção porque ele nunca viu um serviço desse jeito. Ele não é à toa que ele vem lá do Novo Progresso pra fazer uma revisão aqui. Ele vem aqui e tá aqui, ó. Tá abismado. Seguindo aqui pra vocês, lembra que eu falei que ia mostrar a parte de cima do guincho? Então tá aqui, ó. Pessoal que tem essa dúvida ainda, já me... Como durante eu falei, o guincho tem que ser instalado numa estrutura. Essa estrutura tem que ter nível de rigidez igual do chassi, certo? E presa no chassi, ó. Tá presa aqui nessa longarina. Presa na outra longarina. Tá vendo? Chapona, ó. Bobaguau. 12 mil libras. 12 mil libras dá o quê, hein? Quilo. 4.500 toneladas, né? Dividi por 3, né? Isso aí, né? A regrinha basiquinha. Dividi isso aqui por 3, ó. Aí você tem toneladas. Não, não é tão. É 3.5.99. Para de ser chato. É um grosso modo. Entendeu? Tá aqui, ó. É controle remoto. Seguincho. Tem um controle. Aí você... Solta aqui. Vai lá. E olha que interessante. A corda de nylon. É melhor a corda de nylon, né? Que o cabo de aço é... É pesado. É pesado, né? A corda dessa aqui segura o mundo. Vai tudo atualizando, né, senhoras e senhores? Vai tudo atualizando. Então tá aí, ó. Agora vamos colocar os faróis que o cliente trouxe. Colocar os faróis aqui. Montar... Cubo. Espelho de roda, como sempre. Vocês conhecem, já quebra bastante. Agarrado na orelha aí, ó. Sensacional. Rapaz, tem um serviço aqui. Tem outro serviço lá. Poderia ter feito um vídeo para cada camionete, né? Mas tá bom. Vai ser um... Agora já tá tudo junto e misturado. Vai ter que ser um vídeo de mais de hora esse vídeo aqui, hein? Poderia ser um vídeo sabadão? Será que poderia virar um vídeo sabadão? Esse aqui? Eu vou pensar sobre... Não, o vídeo sabadão não dá não. Tem muitos carros de inscritos no nosso kit. Tem a... Tem a... X-Terra pra falar. Tem a Zizitope. Tem a Bala de Prata. Mas eu acho que... Não sei. Acho que o vídeo... Não sei. Depois eu vou ver. Eu vou decidir o vídeo sabadão ou não. Tá bom? Existe um filme da década de 80 excelente chamado O Segredo do Sucesso com o ator Michael Jane Fox. E aqui na Águia do Mecânico o segredo do sucesso são os aditivos bardal no motor. Vai lá, gente. Então, olha esse aqui. Esse menino chinês não precisa nem de... De funil. Ele coloca com a mão... Essas partes que eu queria pegar. Olha só. Já foi o B12 Premium. Certo? Já foi o B12 Premium. E olha lá. Condicionador de metais. O cheiro, gente. O cheiro é muito bom. Nossa. Muito bom. O condicionador de metais reduzir até 90%. Olha lá. Aumenta a vida do motor. Isenta de parafina. Sensacional, né? Olha. Sensacional. Muito bom, hein? Muito bom, Fiatura. Já foi o B12 Premium. Já foi o... Já foi um para dentro. Agora olha o motor. Vai estar aqui e ali. O cliente vai até sentir a caminete andando macia. Olha o menino chinês. Esse menino chinês... É muito chinês. É muito chinês. E aqui o outro filho de Dona Salete. Fazer uma força-tarefa. Tem que ser uma força-tarefa aqui. Fazer a suspensão, a descarbonização. Trocou óleo de câmbio. Trocou óleo de... Vai trocar a direção também, Fiatura? Não, ele trocou lá. Ele trocou? Sim. Segundo o cliente. Não, eu não tenho a direção daqui. Ali. Eita. Eita, ele tem que debatido a sua mão. Derramou? Um pouquinho. Que isso? Eu fui... Aí, ó. Fazer cenas exclusivas para vocês. Estou atrapalhando. O menino chinês. Vamos lá. Essa desbulhada foi legal, né? Tem dia que a noite é assim, né? Literalmente. Senhoras e senhores, a caminheta de nosso inscrito aqui, ó, fez o serviço. Ficou pronto agora. Aquelas horas são? Dezoito horas e vinte e nove minutos. É, meu amigo. Pessoal, tá achando que é fácil, né? E, gente, começou agora. Outubro, né? Estamos em outubro. Outubro, novembro, dezembro. O pau canta. O pau canta. Vai ser daqui para o final do ano. É assim. Começa o ano melhor ainda. É sempre assim. Profeitos desastres. Então, vamos terminar aqui. Fazer toda a conferência. Dá uma volta. Ainda tem que dar uma volta ainda. Tem que... É, vai ter que fazer várias... Várias... Queimar o freio. Conferir o nível do óleo. Aqui, vou fazer uma observação. Eu não sabia que essa caminheta aqui, a Pitbull, tinha problema de pintura. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? Olha aí. Eu não vou falar, porque se eu não me engano, é a primeira. É a primeira dessa geração que eu estou vendo descascando pintura. Eu sei que a 2012 de antes faz isso. Essa pintura branca faz isso. Essa aqui, olha aí. Primeira vez. Eu não vou falar que é original. Pintura original. Talvez uma repintura que fizeram nessa tampa descascou. Mas está aqui, olha. Você vê que está deplacando a tinta, olha. Está soltando. Quem já viu desse ano aqui fazendo isso? Quem já viu? Fala nos comentários aí se você já viu alguma da Pitbullzinha aqui, ó. MWM. O mesmo motor da X-Terra, né? O mesmo motor da X-Terra. E o pessoal está perguntando se dá para colocar aquele sistema de enrolamento de embreagem nessa aqui. Eu, particularmente, não sei, tá? Tem que ver com o pessoal que vende esse kit ali, esse upgrade na embreagem, se tem para S10. Beleza, senhores? Então, isso. Vamos continuar. Que vídeo é esse vídeo aqui? Vai ser de uma hora. Aí o pessoal fala assim, Netão, você só faz vídeo longo de Hilux. Não, beleza. Esse vídeo, essa Triton aqui, ó. Eu garanto que ele vai ser também, também, na faixa de 40, 50 minutos. Só para os Tritonzeiros, para com mimimi. Ô, rapaz, sabe o que eu já percebi no canal aqui? Os mais mimizentos, doloridos, sensíveis, são os Tritonzeiros. São os Tritonzeiros. É impressionante como o Tritonzeiro é sensível, cara. Pelo amor de Deus, eles pularam a quinta série. Da quarta eles foram para a sexta série. Por isso que eles são assim. Porque nenhum aguenta a pressão da quinta série, mas via mais. Jamais. Eu sou o Triton, esse é o meu mundo. Essa Hilux aqui, estamos numa agarrada de orelha nela daquelas. Olha o serviço de freio. Fica bonito demais, não fica? Ó. Olha isso. A bandeja, buchas novas, pivô novo, bandeja lavada, frente do motor, painel frontal do veículo. Foi higienizado, falei para vocês. Certo? Olha aqui, ó. Novamente. Freio. Aqui. Espelho foi colocado novo. Certo? Espelho foi colocado novo. Olha aí. Pivô. Kit altura. Como eu comentei durante o vídeo, esse kit altura aqui é baia águia, tá? Tenho quase certeza que é baia águia. E olha lá. Sensacional, né? Aí, ó. Tiagão. Tiagão com o tio. Fala, tio. Ô, nós estávamos conversando ali agora, né? Tem uns dois anos aqui, Lu? Ano passado. Ano passado. Aí o carro deu problema do câmbio aqui, e a gente não achou a peça, aí nós deu um pingo de sódio, desmontou, revisou e falou, ó, vai embora devagarzinho. Ele foi embora, andou o carro, aí ele foi inventar MG Câmbio. Ficou pior o serviço lá? Verdade. Ficou bem pior. A gambiarra estava melhor, a nossa gambiarra aqui? A gambiarra ficou melhor do que o câmbio novo. Não, a gambiarra não. Serviço customizado. Né, Tiagão? Olha a cara dele. Sensacional. Pô de bolo. Você não precisa nem fazer DNA, que você vê que vocês são parentes, hein? Dá pra ver que são parentes. Olha lá, Sérgio. O Astra aqui do... De Curitiba de novo, ó. E olha lá. Essa aqui, essa outra aqui também, estamos agarrados na orelha aqui, mexendo aqui. Tem um golzinho aqui. Esse gol aqui, sábado, no vídeo de sabadão, ele apareceu, chegando de guincho. Um vídeo de pós-credito. É coxinho do motor, freio, algumas coisas aqui. Esse vídeo aqui tá top, né? Tá um vídeo assim, passando um dia na águia. Né? Quase. Fazendo várias, várias, várias tomadas de serviço. Vamos embora. Vamos agarrar na orelha. Então, eu tô pensando, como é que eu vou criar essa capa? Como é que eu vou dar o nome nesse vídeo? Nem sei. Não sei alguma coisa. Para-choque pintado no lugar. O cliente se chamou um pintor aqui, só que o pintor pediu para entregar só semana que vem. E ele tem que ir embora hoje. A gente falou, não, faz o seguinte, já tá fora mesmo. Vamos pintar aqui na oficina. A gente pegou nossos apetrechos de pintura e pintamos. Mas, farol novo, Cibier novo. Gostaram aí? Olha lá. Cibier, farol de milha, farol de neblina, farol ciliar. Olha lá. Farol novo. Cibier novo. Olha lá. Cibier é uma marca, né? Aqui no Brasil, Cibier ficou famosa pelos faróis de milha, farol de neblina ali. E é a marca, Cibier. E aí virou o sinônimo do produto, não é mesmo? Tem gente que fala Cilibrim. Eu já vi cara falar, chamar de Cilibrim. Olha ele aí. Olha ele chegando aí, ó. Olha ele chegando aí. Vamos lá. Tum. Tum. Tá bom. Tum. Não, não, não. É sempre mesmo. Tá, vai. Ah, é amigo. E aí? Pronto. Certo? Então é isso aí. Então tá aí, ó. Agarrado na orelha. Ah! Fizemos várias coisas, ó. Estribo. Colocar estribo. Para-choque traseiro também. Novo. Olha aí. Pensa numa senhora revisão. Pensa numa senhora revisão. Olha lá. Aqui tá outra. Também seguindo, agarrado na orelha. Essa aqui, vamos ver. Depois foi o coxinho, né? Foi colocado. Pouzinho tá pronto aí. Feito que reclamou que não tava jogando água fora. Lá lá, limpando pra ele. Hoje é todo o parabéns ali, ó. Olha lá. Netão, eu não sabia que vocês faziam isso, Netão. É só você pegar um arame e afinar bem ele. Ou pega um fio. Um fio que tem aquela mão de perninha de cobre ali. Você separa uma daquela e faz um negócio pra limpar ali. A outra aqui, tamo mexendo nessa... Aqui nessa pinça. Vamos ter que dar um jeito nessa pinça aí, Sérgio. Vamos ter que dar um jeito nela aí. A fraseira aqui tá pronta já. Já tá no jeito ali. A cruzeta já tá no jeito. Lembra como é que tá essa cruzeta aqui? Quem lembra? Olha lá. A cruzeta nova agora. É isso aí. Vocês viram durante o vídeo que essa caminhonete tava sem o filtro de turbina. O sensor MAP ali. E... Mangueirinha solta, certo? O que que a gente fez? A gente colocou o filtro de turbina. Tá aqui ele. Duas mangueirinhas novas. Vamos ligar no sensor. Vamos ligar no coletor. Agora tá original. Do jeito que tem que ser. Tá vendo? Ligou daqui. Aqui. Sensor no seu alojamento. Aqui no seu suporte. Ligado ao sensor. Olha lá. Já peguei algumas caminhonetes com esse filtrinho rachado, quebrado, entupido, ausente. Com orçamentos de 10, 12, 8 mil reais. Pra mexer bomba, bico e turbina. Aí a pessoa vem aqui fazer uma segunda opinião. E era só essa peça aqui. Dívida da faixa de 100 reais. Senhoras e senhores. Não deixe a sua caminhonete sem essa peça. Troque na faixa de 50 mil quilômetros. Se tiver, se a sua caminhonete for uma Hilux de 2005 a 2015, faça e perder potência. Venha olhar esse filtro, certo? Venha olhar esse filtro. Não deixa sem. Não liga direto. Não faz essa lambança. Não é tão cara assim. Pelo amor de Deus. Troque a peça. Beleza? E aqui a gente usa da marca DS. Made in Brasil. Outro filtro que sempre dá problema de fazer essa caminhonete aqui, de 2012 a 2015. É esse filtro aqui, ó. De combustível aqui, ó. O filtro de combustível metálico. Esse filtro também contribui pra isso. Então trocamos os dois. E vocês acompanharam também esse serviço aí, completo, nessa caminhonete. Então, olha lá. Veja como ele é montado. Pra quando você for fazer a troca no caminhonete. Esse aqui é um serviço que eu digo que você pode fazer em casa. Esse, você não precisa entrar de baixo. Você não precisa tirar a roda, nada. É só tirar a carenagem superior do motor e você tem acesso à peça. Beleza? É isso aí, gente. Por favor, para com essa... Isso aqui, ó. Quando as pessoas tiram esse filtrinho, essa pecinha, eu me lembro dessa polêmica em volta da EGR. Ah, a EGR. Ah, isola a EGR. O cara paga 5 mil pra remapear a caminhonete, pra não fazer uma manutenção a cada 100 mil quilômetros. Ele capa a caminhonete dele. Ele fica cometendo crime ambiental capando a caminhonete dele. Cuidado. De uma hora, eu vou passar o aparelho em caminhonete e vou descobrir que não tem EGR e vai ficar mais caro o molho do que eu peço. Então, gente. Um serviço de descarbonização é feito a cada 100, 150 mil quilômetros. Depende do uso. Enfim. E esse filtrinho aqui, troca ele a cada 50 mil. Vela aquecedora. Vela aquecedora também. Deixa eu ver se dá pra mostrar as velas daqui. Não tá aqui as velas aquecedoras. Elas tão por aqui, ó. Um outro serviço, eu vou mostrar onde tá as velas aquecedoras. Um outro veículo. Troca também. Na faixa de 200 mil quilômetros, você troca essa vela aquecedora. Pro original ou pro de a marca de excelência. Tranquilo? Falando em marca de excelência, eu tive um cliente aqui que falou bem assim pra mim, ó. Falou, não, pode ir lá no Netão. Vai lá, leva o carro lá. São bons mesmo, são bons. O único problema do Netão é que ele fica exigindo só peça original. Não precisa. Precisa. Falei pro cara, precisa. Então, gente, aqui, graças a Deus, temos essa reputação já. Que ou é original ou primeira linha. Se não, não faz o serviço. Tente assim, beleza? Desliga, peraí, desliga. Pra finalizar essa caminhonete aqui, vamos ver como é que ficou a iluminação? Liga os farol de milho aí. Tá luz alta. E o de baixo ali? Ó. Depois daquele serviço do... Olha ele aí, ó. Depois daquele serviço ali, ó. Cheiro de churrasco. Não, não churrasco não, tá vendo o espetinho da esquina ali. Olha lá. Que cheiro é esse? Finalizando o serviço aqui agora, Sérgio. Finalizando agora, ó. Que horas são? Que horas são? Tem que ligar o... Quase 18 horas, hein? Quase 18 horas, olha lá. Sexta-feira, quase 18 horas. Sexta-feira é... Aquela ali, liga as luzes lá, liga as luzes lá agora. Aquela ali tá quase saindo, ó. Ó, vocês falam que eu sou toloteiro, né? Essas três caminhonetes que vocês estão vendo aqui. Essas três caminhonetes. Vamos falar a verdade, não? Movimento diferenciado. Não um serviço diferenciado. É verdade. Pra finalizar, essa brutal... Uma revisão brutal, uma Hilux de uso brutal. Vamos colocar esse peitinho de assinho aqui, ó. Esse peitinho aqui, ó. Essa proteçãozinha. Essa blindagem. Vamos colocar essa blindagem. Olha aí. Olha a blindagem que é o peito de asa dessa Hilux. Vocês viram durante o vídeo aqui que a gente mostrou, ó. Para-choque dianteiro, de talentos, faróis. Eu mostrei, né? Até era aceso eu mostrei. Né? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Escreve como é que ficou. Escreve como é que ficou. Olha lá. Olha lá. Para-choque traseiro. Uma emperequetada, né? Eu fiz uma emperequetada na caminhonete. Os tribozinhos aí, ó. Bem discreto. Para trabalhar. O trem é para trabalhar. Vamos finalizar esse vídeo aqui naquela outra ali. Vamos finalizar naquela outra ali. Se vocês fizeram comparação do começo do vídeo para agora, vocês vão lembrar que esse chassis aqui estava bem... Acho que até comentei dos chassis durante o vídeo, né? Aí a gente pegou aqui e fizemos uma emperequetada para o cliente nos chassis, ó. Olha aí. Essa aqui é na Hilux Madeira. Na Hilux Madeira. Olha lá. Uma emperequetada no chassis. Olha aí. Sensacional. É, senhoras e senhores. Que aquela... A cabine de cima do Pará agora já está encerrando. Ah, lembrando. Ela já está encerrando, não. Ela já terminou o serviço. Já estamos em outra aqui, ó. Olha aí. Que beleza, né? Aqui está ele mesmo. Pequeno samurai. Vai lá para o alinhamento. Certo? Lembrando que esta é a parte 2 do serviço. Este aqui vai ser um vídeo de segunda-feira. Certo? E você está assistindo a parte 2. Que a parte 1 foi sábado passado. Sábado passado. E virou um fim de sabadão. Que este vídeo aqui é a parte 1. Este aqui é a parte 2 na sequência. Finalizando com... Sarralhou com os carrosseiros de madeira aqui. Para a gente. Porque o vídeo ficou muito longo, gente. Você viu? Foi praticamente passando o dia na Águia. Só que ficou muito longo. Teve participação da substituta. Com 50 mil quilômetros. Ateve o luz do filtro. Vocês viram aí na parte 1, né? Nós tinha a parte 1. Ainda vai lá assistir. Está excelente. Tem a ICS-10 do nosso inscrito. Tem a revisão do Pará. Você viu que vídeo é um top? Aí eu falei. Não vai caber. É... Num vídeo só. Vai ficar muito longo. E aí o meu editor só funciona até 2 horas de vídeo. Passou disso. Ele não entenderiza mais. Então eu dividi em dois. Dividi no vídeo de sabadão. Ficou bem estágio. E... Então assistam a parte 1. Depois assistem a parte 2 aqui. E lembrando que eu... Ah, não. Deixa eu ver se eu lembrar aqui. Ah, é. Próximo... Eu já estou programando a semana do canal. Então próximo sábado. Vídeo. De um inscrito de Caldas Novas. Que fez o... Caminho H de Compostela. O transcendental Caminho H de Compostela. Beleza? Até eu tenho que me concentrar. Para não falar BDA de Compostela. Aí vai ter essa caminhonete. Que é a luz de cabine simples. 12 e 13. Câmbio manual. Excelente que está de conservação. Próximo sabadão aqui. Certo? Show de bola. Encerração. Show de bola. Então vamos ganhar na oria. Vamos finalizar esse vídeo. Com o alinhamento dessa caminhonete aqui. Hilux cabine simples. Que é um cheio de madeira. Revisão brutal. Trocou todos os óleos. Netão, eu não vi trocando os óleos. Netão, você não mostrou. Pois é. Um vídeo da Correria Santo Dessa. Alguns detalhes podem passar despercebidos. Nós vamos lá. O óleo do câmbio manual dessa caminhonete. E de linhas gerais. De Hilux 92 a 2023 câmbio manual. Você vai colocar o óleo 75W90GL4. No câmbio manual da caixa de transferência. Nos dois diferenciais dianteiro. Enquanto o traseiro. Você põe o 75W90GL5. E já coloca o LSD que serve para os dois. Tranquilo? Então, caixa de transferência. 75W90GL4. Diferenciais 70W90GL5. Beleza? Então, o pessoal sempre pergunta isso aí. E garra na orelha. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Caminho, verdade. Compostela. Ué? Aquela Hilux Cabine Simples. Depois da revisão. Virou uma cabine dupla. Virou. Só que não. Só que não. Correria Santa está aí. Já está aqui. Fazendo uma revisão. Troca de óleo. Troca de filtro, pastilha, disco. Pastilha disco, não sei. Pastilha. Pastilha disco. Pastilha disco. Articulação. Olha o George aqui, ó. Garrado na orelha. Ele é o mecânico de zero quilômetros. E ali, ó. Show de bola, hein, senhoras e senhores. Camionete. Netão, qual que é uma delas? Qual que é uma delas? Elas novas. Interona, hein? Inteira. Esse aqui, ó. 16, 17. Com 136 mil km, senhoras e senhores. Pensa numa camionete inteira. Eu fiquei impressionado com ela ali. Eu achei que fosse até da Tubarão Sapo. Porque eu vi ela de lado. Falei, cara, deve ser 2020, 2021, 2019. Não, 16, 17. Que camionetaça. Hilux não fica velho, né, senhoras e senhores? Hilux não fica velho. Netão, você é muito riluqueiro. Eu quero falar pra você que você é riluqueiro. Uepa! Eu não sou riluqueiro. Quê? Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Ah, sério? Falando sério agora, senhoras e senhores. Vamos falar a verdade. Nesse vídeo aqui, coincidentemente, teve a situação daquela Triton que tá ali. O que a gente veio me chorar as pitangas. Que o motor dele... Isso era no bom sentido, gente. Pelo amor de Deus. Venhamos debater aqui. Afogar as mágoas. E o motor tá subindo o óleo do motor. O óleo do motor, por exemplo, tá subindo o nível. Subindo de nível. Porque enche de óleo diesel. E eu pergunto. A Mitsubishi falar que isso é normal. Chegar até o X lá. Tem na vareta. Tá ok? Ô, gente. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que você falar. Bota um pouquinho de terra dentro da graxa. E pode... Até 10 gramas de areia numa graxa. Pode montar o rolamento. É a mesma coisa, cara. Absurdo. Repetindo. O problema da 4N15 é muito bicho. Por enquanto, foi só trocando o óleo, beleza? Só trocando o óleo. Fazer o quê? Aqui ele mesmo. Pequeno samurai. Agarrado na orelha da caminhonete. Certo? Pra finalizar aqui a cabine simples. Olha como é que foi o chassis agora. Quem lembra como estava? Olha como é que foi o chassis agora. Chão de bola, né? Então é isso, senhoras e senhores. Sensacional? Ah, lembrando, lembrando. Tá aqui pegando samurai de prova. Fizemos o curso do nato alinhador pra fazer uma reciclagem no nosso conhecimento. E eu convido você também, dono de oficina, mecânico, técnico de suspensão, a fazer o curso do nato alinhador. Que você clicando neste link aqui, você será direcionado para ele. Que você pode melhorar o atendimento da sua oficina. Melhora muito. Porque muitos dos... A maioria dos inconvenientes de caminhonete, principalmente, é relacionado à suspensão. Os gás de pneu, barulho, coisas do tipo. E isso tudo, com um bom gosto de alinhamento, geometria e suspensão, Então, você faz um diagnóstico mais assertivo. Então, não perca mais tempo. Beleza, senhores? E aí, gostaram desse vídeo em duas partes aí? Parte 1 foi lá sábado passado. Parte 2 está sendo agora. E assim a gente termina esse vídeo. Então, a finalização do serviço aqui da Railuquinha. Todas foram a Railuquinha, cabine 5, né? Essa que foi a madeira, a outra foi a lápis e a árbitro florestal. E assim encerramos esse vídeo. E duas partes do PDA. O seu canal de KBN é classificado. E eles vão comentar, pelo amor de Deus. Comenta, Cristão, se não comenta nada, cara. Compartilha os vídeos. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Tô olhando, que é o crente ali, ó. Fala, crente. Bom dia, pessoal. Como é que está? Tudo bem, essa é a nossa semana. Bom demais. Ali, ó. O... A Pajero Foo ali. Fazendo troca de olho também. A Pajero Foo. Lembrei do Gil José. Eu fiz uma consultoria pro Gil José. A semana passada. Vi a ligação telefônica. E... Tinha o Pajero Foo. Que não era essa aqui, era outra. Essa aqui já é outra, já fazendo revisão. E aí, eu falei, é assim, é tá, tá. Eu trocava ideia do que eu fiz o seu defeito dele. Netão, você faz isso também pra mim, Netão? Não. Por que, Netão? Você é membro do canal? Gil José é membro do canal. Ele apoia o canal desde quando era... Desde sempre apoia o canal. E é membro do canal. Então, enfim. Você... Gil José não, o Juliano Rosa. É membro. Juliano Rosa. Ah! É o Gil José, bá. É não! Então, o Juliano Rosa sempre apoia esse canal. E você vem agora aqui, assim, então não dá não. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele... Antes de irmos embora, essa caminhonete aqui, olha como é que ficou o style. Olha só, hoje tá... Olha aí. Semana labirinto. Tava com a luz da ABS acesa. Tem um problema no chicote da ABS dela. Tinha, né? Ei, mas tá bom ter um... Ter um eletricista agora conosco, hein? Olha aí, senhoras e senhores. Os pedaços do chicote que ele achou aqui, a... Achou onde tava o curto. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os vídeos que ele gravou ali. Vai lá. Entenda aí aonde é. Bem que é assim, ó. Vocês vão entender o vídeo aí. Vai lá. Essa raio-luz aqui, ó. Tá com a luz da ABS acesa. Fazendo um diagnóstico dela aqui. Eu achei fio quebrado aqui, ó. Pra frente do tanque de combustível. Só que eu tive que abrir o chicote pra me achar esse... Esses fio do ABS quebrado aqui, ó. Ó. Aqui o próprio... Suporte aqui que vai... Pra proteger os fios, ó. Começa a raspar, ó. Vamos lá, ó. Ó o outro aqui também, ó. Tá querendo quebrar também, ó. É vários fios, ó. Ó. É com tudo corroído, ó. Aí, Neto. Fiz a reparação dos fios que estavam quebrados lá. Tinha quatro fios quebrados. Tô aqui dentro dela. Ó o que você vê. Qual rodar? Tá rodando. Agora tá marcando, ó. Velocidade da roda traseira direita. Olha lá. Tá marcando certo agora. E aí, gostaram? Tchau de bola? É, meu amigo. Águia Autoelétrica. Tá marcando cá. Tchau. Tchau. Tchau.